Olá, outra vez! Está bem, estou aqui. Kirsten Stewart foi a atriz escolhida para interpretar o papel da princesa Diana num novo filme que deverá ser rodado em 2021. Então, Spencer é a história dos três dias em que a princesa decidiu terminar o seu casamento e deixar tanto quanto possível a família real britânica para trás. Eu, Luana do Bem, tenho várias opiniões sobre a princesa Diana e a Kirsten Stewart que vou agora partilhar convosco. Então é o seguinte, a Kirsten Stewart, Kirsten, Kirsten, eu digo sempre Kirsten, é uma das nossas melhores atrizes da atualidade, percebem? Para além de G, ela agora mudou um bocado o estilo e parece um bocado o Johnny Depp, mas antes disso, ela é uma atriz subvalorizada que continua com o rótulo do Twilight sem necessidade nenhuma. Mas o Robert Pattinson também, já fez grandes filmes. E a Kirsten Stewart também. Para além disso, é um ícone de moda. Diz lá filmes bons dela. É um ícone de moda, é uma gatinha, namorou a Stella Maxwell, da Victoria's Secret, mas também já foi. E a princesa Diana é a princesa do povo, vai continuar a ser e as joias dela têm que ser divididas entre todos. Não é nem só para a Megan, nem só para a Kate. É para todos. Pronto, é pá, e estes temas a mim é que mexem mais comigo e chateiam-me. Muito bem, Luana, não estava à espera que aprofundasses tanto o tópico, mas nota-se que é um tópico importante para ti. Entretanto, foi divulgado esta semana o trailer de Palm Springs, uma nova comédia romântica com o Andy Samberg, aliás, que estreia brevemente na plataforma de streaming americana Hulu. Não se sabe ainda como é que o filme vai chegar a Portugal, mas alguns originais Hulu já têm aparecido na HBO, portanto, olha, é ficarem atentos e vejam o trailer. Aqui você está, estando no precipício de algo tão maior do que qualquer um aqui. Mas sempre lembre-se, você não está só. Eu não acho que nos conhecemos, eu sou Sarah. Niles. Oi. Oi. É isso. O que é que é acontecendo? Unrabbit, run! Niles? Não come in aqui! O que é isso? É uma belação bonita. Bom dia, hoje e amanhã, tudo o mesmo. É um, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fácil, vá sair do água! Eu acho que você me seguiu. É um dos momentos infinitos de tempo lupos que você pode ter ouvidos. Que eu talvez tenha ouvidos. Sim. O segundo você vai dormir, tudo vai de novo para o começo. Eu vi tudo bem para casa, para Austin, e eu ainda me engano aqui. Uma vez eu morri um monte de cristal e me engano para o Equatorial Guinea. Foi um grande emprego de tempo. Então, o que é o ponto de viver? Nós meio que não temos mais escolha para viver. Não, eu vou sair dessa. Sua tira. Tchau amanhã. Então, o que vamos fazer? Você só tem que lembrar o fato de que nada importa. Você dorme com pessoas aqui? Boa pergunta. Eu tenho, mas, você sabe, muito trabalho. E aí eu me engano. É a primeira dança. E essa é a deal-breaker. E não funcionou? Vamos fazer um tempo. O que você tem? Você sabe que você está indo? Você está louco! Isso é louco! Você quer um dança? Você tem um paciência? Você tem um paciência em seu pocket. Você está bem! Eu tenho! Eu não posso continuar com você aqui. Tudo que estamos fazendo é significado. Eu espero que não é tudo significado. Às vezes você tem um outro. Não é pior que irmos por isso. Isso é louco. Estou! Não é pior que irmos por isso. Não é pior que irmos por isso. Eu costumava ser um cara de bomba. Estou atrás! Oh, meu Deus! Estou fechado! Estou fechado! Estou fechado! Estou fechado! Tchau, tchau.